O CNJ vai apurar a conduta da juíza Inês Zarpelon do Paraná, que condenou o homem negro após associá-lo a crime em razão da sua raça. Leonardo Martins. Na sentença contra Natan Vieira da Paz, de 42 anos, a magistrada escreveu, abre aspas, Sobre a sua conduta social, nada se sabe. Seguramente, integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta os delitos e o seu comportamento. Juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população. Fecha aspas. Segundo o Corregedor Nacional, Humberto Martins, as palavras da juíza Inês Zarpelon podem caracterizar conduta que infringe os deveres dos magistrados estabelecidos no Código de Ética da Magistratura. Durante um debate organizado pelo CNJ, nesta quarta-feira, a representante da Anistia Internacional, Jurema Overneck, que é negra, condenou o racismo estrutural presente também no sistema judiciário. É desnecessário dizer, todas e todos nós aqui que estamos reunidos sabemos que o Brasil é um país racista, sabemos que o racismo, porque assume dimensões estruturais, ou seja, fundamenta a organização política social dessa nação, ele está em todos os lugares. E é desnecessário dizer que ele também penetra o sistema de justiça, ele também penetra o poder judiciário e esse fato que aconteceu no dia 11 de julho está ficando publicizado hoje apenas um exemplo. O advogado e professor de direito da Universidade Federal da Bahia, Felipe Estrela, disse que o episódio do Paraná deve servir de exemplo para mudanças no judiciário. Me parece que o poder judiciário, ele tem um desafio aí de compreender as demandas por equidade étnico-racial e definir estratégias eficazes de atuação institucional para promover a inclusão da população negra nos pactos estabelecidos na Constituição Federal de 88. Em nota, a juíza pediu sinceras desculpas por ter ressaltado a cor de pele do réu na condenação. Mesmo assim, ela ainda tentou se justificar, dizendo que a sua frase foi tirada de contexto. A Corregedoria Geral da Justiça do Paraná tem 30 dias para concluir as apurações.